Olá pessoal, bom dia! A paz do Senhor! Hoje é a nossa quarta declaração profética e o nosso tema é Mostra-me a Tua Glória. Eu tenho certeza que nesses dias o Senhor vai se revelar a nós de uma forma surpreendente e nós, como igreja, teremos experiências incríveis com o Senhor, como nunca tivemos antes. Eu creio nisso. Vamos declarar juntos? Neste dia eu quebranto meu coração e mostro genuína dependência de Ti, Senhor. Assim como Moisés foi dependente e Tu se mostrou a ele na fenda da rocha, a partir de hoje eu declaro que eu terei a mesma urgência e ansiedade por Ti e verei a Tua presença em minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu final de semana.